A Escola do Legislativo da LERJ promoveu uma palestra com o tema Liderança 3.0, criar, humanizar e inovar. Quem conduziu o debate foi o professor especialista em psicologia analítica Daniel Lascani, que falou sobre os conceitos de liderança nos novos tempos. Para o palestrante, a Gestão 3.0 é um movimento de inovação na forma de liderança, gestão de equipes e processos. Este movimento redefine o conceito de liderança, que deixa de ser atrelado a um cargo e o transforma em algo mais amplo do que simples controle de tarefas, demandas e entregas. Passa a ser uma atitude na vida cotidiana. Olha, a Liderança 3.0, ela refere-se a um conceito de criar, humanizar e inovar. Hoje nós estamos vivendo com certeza novos tempos, principalmente pós-pandemia, onde é preciso cada vez mais humanizar as nossas relações humanas. A gente ressignificar que liderança não é um cargo. Embora haja diversos cursos no mercado sobre liderança voltados para cargo, a maior ressignificação desse tema é a gente trabalhar a liderança como uma atitude. Quando você consegue servir ao outro, quando você consegue humanizar, você já está sendo líder. A gente está vivendo novos tempos onde é preciso praticar a tolerância. A pandemia engendrou muito o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. Se antes da pandemia o ser humano já estava voltado nessa atmosfera, que é a atmosfera da defesa e ataque, a gente sempre muito na defensiva, após a pandemia isso aumentou mais ainda. Então é o momento da gente ser resiliente, flexibilizar, e é uma liderança a gente ter essa atitude, a gente ter essa consciência. Seja nas redes sociais, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e assim por diante. Obrigado. 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 Obrigado.